E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós então continuando com o belíssimo trabalho, com o belíssimo sermão que o sacerdote fez acerca da vida e acerca do que nós somos, aquilo que nós nos transformamos. Vamos nos lembrar que o trabalho foi feito, o comparecimento foi feito por Evelina, que pediu, por um pedido de Evelina, que pediu se ela poderia ter uma audiência com o sacerdote da Igreja Católica. E com certeza foi concedido a ela essa possibilidade. Então, Evelina vai, Ernesto acompanha, e a gente sabe que uma das questões basilares da doutrina católica é a questão das penas eternas, é a questão de onde eu vou após a desencarnação. E ele aqui, nós encerramos no programa de ontem, quando ele fala assim, em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo, se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Então, neste momento aqui, é algo que a gente, às vezes, não para para pensar. Que após a desencarnação, com certeza, somos aquilo que somos. Os disfarces, que podem ter o nome de posição social, beleza física, riqueza, títulos acadêmicos, tudo isso que, às vezes, servia para esconder a nossa individualidade, tudo aquilo que fazia parte da nossa personalidade, na desencarnação, com certeza, tudo isso acaba. E aí, fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. E aí a gente não quer dizer também que a pessoa pode argumentar assim, mas aquilo que eu estudei, a profissão que eu exerci, não serve de nada? A profissão como profissão, a vida acadêmica como vida acadêmica, o valor dela estará nos frutos que vai produzir. É claro que aquilo que eu aprendi serve como ferramenta, e esse é o objetivo, para o meu progresso, para a melhoria da minha relação com o meu próximo, para o melhor entendimento de mim mesma e da vida que me cerca, para uma interação mais consciente, para uma interação mais perfeita com o meio em que eu estou, é claro que isso vai ser muito importante. Mas muitas vezes, e aí é isso que o irmão, o sacerdote, está dizendo, quando no capítulo 12 que nós estamos, julgamento e amor, ele está falando que muitas vezes essa questão serve apenas para uma posição, para uma exteriorização e muitas vezes até para uma questão de vaidade. Muitas vezes é para a vaidade. Então, ele vai explicando sobre essa realidade espiritual e continua ele a dizer, Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Patenteando de tudo o que somos e o que temos no recesso do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar como senantecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Então, amigos, é só para a gente parar e pensar. Como é que estamos usando as ferramentas que o Pai do Céu tem nos oferecido para que a gente, na vida maior ou ao desencarnarmos, continuemos assim numa caminhada, numa sequência, sem muitas vezes termos que interromper ou estacionar em função de arrependimentos, em função de um uso equivocado, como é que a gente está fazendo com as ferramentas que o Paisinho do Céu nos oferece através da vida. E aí ele fala, Quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, serviciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva da reencarnação de sofrimento regenerativo, para o retorno a esses sítios, Deus sabe quando. E aí ele diz algo que é falado por Chico Xavier, que é falado por alguns médiuns, é falado pela espiritualidade mesmo, que o nosso grande patrimônio é o tempo. Na obra Jesus no Lar, Neio Lúcio tem até um texto intitulado O Talismã Divino, que nós recomendamos a leitura dos companheiros. Neio Lúcio, obra Jesus no Lar, o texto é O Talismã Divino, e a resposta de Jesus, em que o maior talismã que nós temos é o tempo, esse tempo que modifica, esse tempo que reconstrói, esse tempo que dá esperança, esse tempo que nos renova, esse tempo que nos aproxima da lei de Deus, esse tempo bem usado. Mas ele diz, né, que aqueles espíritos que não aproveitaram a dádiva, a bênção do tempo, é muito comum eles serem chegados na espiritualidade, num estado de lamentação, de arrependimento, e rogarem, implorarem, né, aquelas reencarnações dolorosas, aquelas reencarnações difíceis. E aí ele fala, vamos voltar àquela condição espiritual, sabe Deus quando? Por quê? Muitas vezes, nós nos atemorizamos diante das dificuldades. E aí nos atemorizando. Diante da dificuldade, a gente acaba criando um campo de complicação na nossa vida. Então, ele continua a falar, e vamos ver aqui, que é um sacerdote na vida espiritual. E prova pra gente, meus queridos, que não é o título, ou a religião, que vai nos dar uma garantia de lucidez espiritual. Ele está aqui, ainda como sacerdote, naquele local, vocês lembram que o nome é até muito interessante, que era assim, Templo da Nova Revelação, ou Casa Consagrada ao Culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era uma igreja que eles entraram. Evelina tem ali um sacerdote, que é alguém que para ela, enquanto espírito, produz ou representa uma confiabilidade, mas aí ele não está falando do céu, do inferno, do purgatório, ou das penas eternas, dentro da situação tradicional. Ele já está falando com a visão que ele, como espírito, e é claro, a gente percebe que é um bom espírito, instruindo aos companheiros. E ele continua a dizer, não aspiramos a dizer, com as nossas afirmativas, que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa coluna de trabalho e reforma, voltam ao corpo carnal, honrados com tarefa de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, grandeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço, que apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, que se lhes erigem aqui em passaporte de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. É interessante que a gente aqui em casa mesmo conversa sobre o Benedito. Quem foi o Benedito? Quem é o Benedito? Foi um companheiro que lá no Leão Deni ele trabalhou muito na organização de cursos, um grande estudioso, alguém que desencarnou já idoso, mas sempre com uma excelência de boa vontade, de prestação de serviço, de carinho mesmo. E ele, então, desencarna. E o Altivo, o Antivo Palfiro, o nosso fundador lá do Leão Deni, certa feita, encontra com ele no sono físico. E o Benedito está cheio de papeizinho de anotação. E ele olha para o Altivo e fala assim, Altivo, meu amigo, é tanta surpresa, é tanta surpresa. Quer dizer, ele estudou, ele conheceu. mas chegando no plano espiritual, ele se surpreendeu porque, como está dizendo aqui, nem tudo é da forma que a gente pensa. A gente, às vezes, numa reencarnação sofrida, sacrificial, e aí, de uma forma, muitas vezes, assim, atabalhoada, apressada, precipitada, a gente fala assim, deve ser alguém que fez e aconteceu na vida passada. Olha, deve ser um espírito com dívida aberta. E muitas vezes, não é. Às vezes, é um espírito até que pede uma reencarnação trabalhosa para aproveitar o tempo e para aprimorar valores, para ganhar virtudes. E aí, ele diz que tem até milhares de homens que vêm que, na verdade, que não é para resgatar delito, mas é para aprimorar as qualidades do coração, as qualidades do sentimento. E aí, ele tem uma pausazinha e ele estava com muita luz e a gente está olhando aqui, não é, gente? o que é a criatura falar o que ela acredita, o que ela sente, aquela verdade, ainda mais, com o objetivo de ajudar o outro. Aqui, esse sacerdote, ele não queria aparecer. Ele não queria exercer uma superioridade sobre aquele auditório. Ele queria ajudar aqueles espíritos recém-desencarnados na compreensão da vida espiritual. Então, esse sentimento fazia que a gente tivesse intensa luz. E aí, Evelina e Ernesto se entreolharam. E, em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Então, isso é uma coisa, assim, muito interessante, né? A gente observa. Então, quando eles percebem, né, essa intensa luz, eles viram que muita gente chorava também pela emoção da verdade, gente. Como é bom a gente receber um auxílio, né? Vamos pensar bem. E a gente pode até hoje, nesse nosso dia, já que o programa é pela manhã, a gente sabe que pela internet os companheiros acessam em vários horários, mas é um momento a gente pensar, assim, naquelas almas que nos fizeram bem, naquelas criaturas que nos ajudaram naquele momento, enviarmos a nossa vibração de carinho, a nossa vibração de gratidão para esses corações. E aí, continua ainda o ministro, esse sacerdote. Irmãos, não vos sentais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. É isso que, às vezes, a gente pensa. Sabe quando a gente desencarnar? Vão falar, vão julgar. Não é nada disso, não, gente. Quando a gente desencarnar, o encontro é com a consciência e com toda certeza, certeza absoluta. Nós teremos muito mais espíritos a nos ajudar do que aqueles que vão nos criticar. Crítica é algo que a gente vive como encarnado, como desencarnado. Mas aí, eu tenho que saber o que eu vou escolher. Quem eu quero a quem eu quero ouvir? Aos amigos espirituais, aos guias, aos benfeitores e patrocinadores da nossa encarnação? Ou eu vou querer me envolver com os companheiros da confusão? Porque em todo lugar tem. E é escolha. Eu vou entrar no grupo confuso como eu para reclamar ou para brigar ou para parlamentar? ou eu vou receber o abraço com toda certeza, meus amigos? Estejamos do jeito que estivermos. O nosso anjo guardião vai estar ali. Um parente, um amigo, com certeza vai estar ali como na condição de nos ajudar. Na verdade, o que nos acusa ou absorve é a consciência. Mas isso é uma questão nossa. Mas essa ajuda na desencarnação teremos sempre. E a gente pode até programar, não é? No momento da desencarnação, pelo menos falamos assim, ah, meu Deus, me ajuda. Amigos espirituais, estejam comigo. A gente já pode começar a fazer essa programação. E aí ele continua, irmãos, né? Mãe, não vos sentais no tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé neste recanto operoso e tranquilo que não obstante os desencarnados é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. Então aquela questão morreu, acabou? Brincadeirinha, nada disso, gente. Aceitemos-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado de serviço ao próximo sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições penemérita com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós em posição de angústia ou necessidade todos os dias. Então a gente está vendo que também na vida espiritual o trabalho voluntário é um grande recurso, gente, para a gente esquecer do mal e abraçar o bem. Na crosta planetária onde as criaturas irmãs da redaguarda travam dura batalha de evolução entes queridos ainda encarnados exigem-lhes os mais entranhados testemunhos de ternura humana através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor a fim de que continue a viver na experiência terrestre que lhe é necessária tranquilo de feliz sem nós e aí ele está colocando o recurso da consolação quanta gente que o parente desencarna e daqui a pouco a criatura fala assim eu sonhei com fulano dizia assim eu estou bem não chora não eu estou bem e às vezes até o recado vem através de outra pessoa da família ou amigo em que fala assim eu sonhei com fulano e o fulano falou assim olha avisa ao meu pai a minha mãe ao meu parente ao meu irmão ou a meu filho que eu estou bem que ele não se preocupe comigo isso é uma tarefa voluntária de consolação que o espírito desencarnado pode fazer para que? para que o encarnado continue a viver de forma tranquila mesmo com a ausência dele é o grande aprendizado de reorganização da vida e aí ele diz todo um apostolado de renúncia construtiva abnegação carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros no lar terrestre onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração e a gente sabe né amigos abandonar o lar os entes queridos é uma situação que não é tão fácil conforme a gente pensa muitas vezes a gente até teoriza desencarnou deixa para lá mas e os nossos hábitos como é que fica e as nossas conversas como é que ficam então é uma é um trabalho como diz irmã de renovação para quem vai mas também de vida nova para aqueles que ficam além disso continua o sacerdote estamos cercados através de quase todos os fancos por multidor de companheiros dementados a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam na arena física multiplicavam os apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasados para o socorro a nudez aqui somos desafiados a formação e sustentação do devotamento e da tolerância para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos tresmarhados na sombra de espírito caridade meus irmãos amor para com o próximo muitas vezes no serviço de alguns dias pode desculpe meus irmãos muitas vezes o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos e aqui é uma questão para o encarnado e para os encarnados gente muitas vezes um servicinho que a gente faça uma boa vontade um amor que se plante no coração de alguém pode simbolizar muitos anos pode nos poupar de muitos aborrecimentos e muitas dores por muitos anos oremos suplicando ao Senhor nos inspire a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares da estância física ou a vereda ascendente para a vida maior calou-se o sacerdote em prece muda do teto bendiam estrias de safirina luz com as pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes e desapareciam de leve atingindo o chão disse-ia que no peito do ministro em profunda concentração mental se inflamaram uma estrela de prata translúcida de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais inundando o salão fantine estava comovido mas evelina qual sucedia a muito dos companheiros ali congregados não conseguia julgular o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos a senhora serpa não saberia explicar a razão da emotividade queria assaltar o recesso e do espírito ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas as aspirações para o céu ou as saudades da terra não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo junto de quem se retirou do recinto soluçando e assim encerramos esse capítulo 12 com muitos espaços para a nossa reflexão para a nossa mudança para as excelentes resoluções que poderemos tomar até amanhã se Deus quiser muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz